Olá, meus queridos do canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqui é a Maria, você está no canal Maduca Biju. E eu quero agradecer a todos os inscritos no canal e aos últimos inscritos, principalmente, porque já estou com quase 3 mil inscritos. Então, acho que a gente vai atingir já essa marca de 3 mil inscritos. Eu agradeço imensamente por todos vocês que sempre estão aqui comigo, que gostam do meu trabalho, que vêm me prestigiar. Então, se você gosta, você que vem sempre aqui, já aproveita, já deixa seu like aí, você que já é inscrito. E você que ainda não conhece o meu canal, tenho certeza que você vai gostar. Aí, você já aproveita e se inscreve no nosso canal, né, gente? Porque eu sempre trago muitas coisas bonitas pra gente fazer, tá? E, olha, não se esquece de acionar o sininho lá pra você ser notificado também, né, gente? De quando eu postar vídeo novo. Gente, hoje eu trouxe essa belezura aqui pra vocês, ó. Olha que colar maravilhoso que nós vamos fazer hoje. Olha só, tá? Então, colar essa... Colar pra night, né? Dá pra você ir pra night com ele, né? Ó, tem uns brilhinhos aqui dos... Dos entremeios preto, né? Preto pra night, tá? Então, aqui eu usei contas pretas, né? Esses desquinhos aqui de resina, essa peça de resina. E esses entremeios aí, prateadinhos com essas pedrinhas que dão um toque diferentão, né? No colar. Então, gente, é esse colar que nós, né? Que nós vamos fazer hoje. Então, já deixa seu gostei aí, tá bom? E agora vamos começar a fazer essa maravilha de colar. Então, meus amores, vamos ver os materiais necessários pra gente fazer o nosso colar. É... O nosso colar lindo colar assimétrico, tá? Então, a gente vai utilizar contas, né? Essas continhas pretas. Essa daqui é número 8, né? De 8mm. Vou usar esses entremeios aqui, ó. Esses entremeios prateadinhos. Aqui tem umas pedrinhas negras, ó. São bonitinhos pra dar um tom assim mais... É... Fashion, né? Aqui, ó. Vamos colar. Aí eu vou usar esses disquinhos aqui, ó. Esse tom. E tem um bom, né? Furo, porque vai precisar passar os fios. É... Quatro pontas, né? Aí, ó. E vou usar essa pedra aqui. Essa... Essa... Ponta, né? Esse cubinho aqui de... De resina. Tá? E vamos precisar da tesoura e isqueiro, tá bom? Além do margem, né, gente? Eu cortei aqui, ó. Dois pedaços de um metro e setenta de fio, tá? Queria um colar com brilho. Eu gosto de colocar, né? Bastante limpo. Não faltar esse fim encerado, ó. Um fim encerado bem fininho. E aqui, gente, ó. Eu já peguei, né? Queimei as pontinhas aqui, ó. E apertei assim pra unir o fio. Pra ficar tipo uma agulhinha, né? Pra passar mais rápido a conta. Porque se ficar duas pontas separadas, é mais... Demora mais. Então, aqui, ó. Então, são esses os materiais, tá? Meus amores. Vamos começar, então, a fazer nosso colar. Então, eu vou pegar os fios. Como eu falei, eu já colei aqui, ó. Né? As duas pontinhas. São dois pedaços de um metro e setenta. Aí, eu vou passar esse primeiro disquinho aqui, ó. Ó. Por isso que fica mais fácil pra passar, né, gente? Ó, quando a gente cola. Aí, não precisa usar a agulha. Eu vou passar uma continha preta. Aí, eu vou passar um entremeio desse aqui. E mais uma continha preta. Assim. Aí, eu vou passar outro disquinho. Passar outro disquinho. Passar uma continha preta. Um entremeio. O cachorro não para de latir. E mais uma continha preta. Então, né? Como eu falei, é um colar assimétrico. Então, vai ser um lado assim, né? Então, coisas diferentes. E o lado vai ser só as continhas. Vai ser só as continhas. Aí, vamos lá. Vamos colocar mais... Um disquinho. Tá? Não, é a continha. Agora. Aí, eu vou colocar um entremeio. Mais uma continha. Um... Um buraco aqui. Tá, gente? Tá assim, ó. Então, tá assim. Esse outro disquinho vai ficar pro final. E agora, gente, o que é que a gente vai fazer? Tá? Nós vamos colocar várias continhas pretas. Eu vou colocar aqui, ó. Não sei quantas eu vou usar. Eu vou colocar até atingir o tamanho que eu quero, né? Porque isso aqui, no caso, ele vai dar a volta aqui, ó. Pra ficar pendurado aqui depois, tá? Pra colocar os... Dessa pedra e essa aqui. Dessas pontas, tá? Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui e volto depois que eu achar o tamanho ideal. Só isso agora, tá? Só colocar as continhas. Alô, galera. Voltando aqui. Então, gente, olha. Eu coloquei as continhas pretas, né? Então, já medi aqui, ó. É... Daqui, né? Daqui, dessa aqui, pra essa aqui, eu preenchi 60 centímetros de fio, tá? Então, aí vocês veem aí, eu acho que ficou um bom tamanho. Né? O colar. Ficou um bom tamanho. Então, 60 centímetros fica bom pro tamanho do nosso colar. Gente, como eu sempre falo, né? Se vocês não tiveram esses materiais, vejam que vocês... É... Tem por aí que possa fazer o seu colar, né? Eu dou a ideia. Mas é criatividade de vocês, tá bom? Então, vamos lá continuar. Olha. Então, depois de preenchido aqui 60 centímetros, aí eu vou voltar pra cá, pra esse. Ó. Tá, gente? Tá, gente? Aí eu vou colocar aqui. A gente vai fechar aqui. Ele é um colar que não tem o fecho, né? Então, ele tem que ser um pouco maior, porque... Porque ele vai ter que passar pela cabeça, né, gente? Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. A conta preta. Vou colocar mais um entremeio. Né? E mais uma continha aqui. Tá? Então, gente. Aqui, ó. Depois que eu coloquei essas aqui, eu coloquei essas aqui, tá? Então, aqui eu coloquei... Uma preta, um entremeio e... Outra preta, mais três, tá? Que é pra ficar melhor aqui no final. Então, tá assim o colar, ó. Tá? Tá desse jeito aqui. Agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai colocar um entremeio. Vamos passar aqui, né? Com as pontas. Todas essas pontas aqui. Vamos colocar assim entremeio. Passar aqui. Deixa eu passar um. Depois a outra. Aqui. Tá? Então, vamos passar aqui, ó. Aí, vamos puxar. Ficando assim. Olha, gente. Fica desse jeito. Aí, agora, o que é que fazemos? Vou passar essa peça grande aqui, ó. Vou passar essa peça aqui. Essa pretinha, ó. Que ela tem um bom furo. Vai passar tranquilamente, ó. Aí, vamos passar por aqui. Tá? Puxando aqui, ó. Ajustando o colar. Aí, tá ficando assim, ó. Tá vendo? Olha. Tá bonito o colar, né? Aí, agora, a gente passa um outro entremeio. Vamos passar um outro entremeio. Passou. Passou. Puxando aqui. Olha só, né, gente? Esse entremeio, ele dá um toque muito especial. Um destaque muito especial no colar, né? Aí, agora, a gente vai pegar o último disquinho aqui. Vamos passar por aqui, ó. Vamos passar o disquinho por aqui. Puxando todas as pontas do fio. Olha só, gente. Como tá ficando o nosso colar. Belíssimo, né? Olha só. Tá desse jeito aqui, ó. Deixa eu colocar assim, pra vocês verem melhor. Olha só, gente. Um escândalo, esse colar. Aí, agora, vamos passar o outro entremeio. Tá? Vamos passar esse entremeio aqui. Esse último. Assim. Tá, gente? Vamos passar assim. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar continhas aqui, tá? Continha preta. Eu vou dividir assim, ó. Vamos colocar um pouco de conta preta em cada... Cada ponta desses fios aqui, ó. Dois a dois, tá? Aí, eu vou passar umas continhas pretas por aqui, assim, ó. E vou queimar essa daqui, que já soltou. Então, eu vou colocar aqui, ó. Parece que ainda tá... Aí, é isso que a gente vai fazer. Que vai ficar uma... Um pendente aqui, né? Um pendente de contas. Tipo uma cascatinha aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar algumas aqui e volto. Tá bom? Então, meus amores, ó. Aqui, ó. Né? Coloquei 15 de cada lado, tá? Ele vai ficar um tamanho bom. Se você quiser fazer menor, maior, você que sabe. Tá bom? Aí, pra finalizar, eu vou colocar mais um entremeio em cada lado. Tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui, ó. Pra não ficar muito apertado. Um espacinho aqui, ó. Com o fio aparecendo, tá? Pra não ficar apertado. Senão, fica legal. Aí, eu vou colocar um entremeio de cada lado. Ok? E mais uma continha e a gente finaliza o nosso colar. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais uma continha de cada lado, ok? Olha, vamos deixar aqui um espacinho, tá? Um espacinho pra não ficar muito apertado aqui. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos cortar aqui, né? Dar um nó primeiro, né? Mas, vou cortar que tá muito grande. Sobrou um pedaço grande de fio, né? Então, vamos cortar aqui, ó. Tá? Aí, vamos dar um nó. Tá? Vamos dar um nozinho aqui, ó. Aí, vamos cortar. E queimar, tá, gente? Puxar aqui pra não ficar muito, ó. Deixar um espacinho aqui pra não ficar duro. Vou dar mais um nozinho aqui pra garantir, né? Pra não passar a conta, ó. Tá? Aí, a gente corta aqui, tá? E dá uma queimadinha. Agora, eu vou dar uma queimadinha aqui, ó. Fazendo... É... Contornando aqui, né? Pra ficar tipo uma bolotinha aqui, ó. Segurar a continha, tá, gente? Ó. Pronto. Né? Essa aqui tá pronta, esse lado. Aí, vai ficar assim, tá? Aí, vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Deixando um espacinho aqui, né? Pra não ficar muito duro. Então, aí, eu vou pegar, vou dar uma cortadinha aqui, ó. Vou dar dois nozinhos, tá? Tá? Um... Vamos queimar aqui, ó. Vamos queimar aqui, ó. Tornando aqui, ó. Fazendo um movimento pra ficar uma... Deixa eu pôr uma bolinha aqui, ó. Ó. Pronto. Tirar esse resto aqui, de fio. Vou fazer as pontinhas de fio. Vou tirar aqui as... As pontas. Olha aí, gente. Nossa, viz. Tá demais. Não tá, esse colar? Não tá lindo demais? Nossa, olha só. Isso aqui ficou um escândalo, né? Essa parte aqui pendurada, olha. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha só. Tá? Com cola bem pra night, ele tá ótimo, né? Com esse brilhozinho aqui. Se você quiser fazer todo preto, né? Escolha aí a sua cor. Né? E faz o seu colar. Olha só. Então, você gostou? Eu amei o resultado, tá, gente? Eu amei o resultado desse colar. Ó, lindo. Então, se você gostou, né, ó. Deixa seu likezinho aí pra mim. Se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve no nosso canal, gente. Que eu sempre trago muitas coisas bonitas pra gente fazer. Tá? E aciona também, né, o sininho lá pra você ser notificado lá quando eu postar vídeo novo no canal, tá bom? Então, mando beijos pra vocês e até o próximo vídeo.